Se você quiser me ver feliz, bem feliz, toda hora Se você quiser me ver feliz, por favor não vá embora Se você quiser me ver feliz, bem feliz, toda hora Se você quiser me ver feliz, por favor não vá embora Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Se você quiser me ver feliz, bem feliz, toda hora Se você quiser me ver feliz, por favor não vá embora Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem amor, sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem carinho Fique mais um pouquinho, não sei viver sem carinho